O visto é uma autorização que você tem para entrar nos Estados Unidos. Só que não é 100% que você vai entrar, não é garantia. A pessoa vem com visto de turismo, de estudante, de trabalho normal, e que chega lá na imigração, talvez por algum descuido ou por alguma desconfiança, os agentes migratórios, eles desconfiam dessa pessoa e falam, peraí, vamos passar a linha aqui, vamos passar a linha, vamos descobrir mais coisas sobre você. E aí começa a perguntar um monte de coisa e descobre que a pessoa que estava vindo com visto de turismo realmente estava vindo para ficar, com a intenção de morar, de trabalhar, e aí acaba deportando essa pessoa. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal, muito prazer, Geraldo Afonso aqui na área, trazendo aquele videão que vocês gostam muito dos Estados Unidos, eu estou aqui na Flórida caminhando, olha só que clima massa, fiz um vídeo anteriormente falando da minha história, quem sou eu, de onde eu vim, como que eu cheguei nessa decisão de vir para os Estados Unidos, depois fiz um visto contando como que foi a minha experiência para tirar o visto americano, como que eu decidi, como que eu preenchi, quem que eu contratei, onde eu fui, como que foi a minha entrevista e como que foi a minha aprovação, e agora, nesse vídeo, eu decidi fazer como que foi a minha experiência passando pela imigração, porque a gente sabe que o visto aprovado não é significado que você vai entrar nos Estados Unidos. Ok, 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 me reparou aqui, isso é normal, acontece, vamos lá gente, o visto é uma autorização que você tem para entrar nos Estados Unidos, só que não é 100% que você vai entrar, não é garantia, conheço muitos casos aí que a pessoa vem com visto de turismo, de estudante, de trabalho normal, e que chega lá na imigração, talvez por algum descuido ou por alguma desconfiança, os agentes migratórios, eles desconfiam dessa pessoa e falam, peraí velho, vamos passar a linha aqui, vamos passar a linha, vamos descobrir mais coisas sobre você, e aí começa a perguntar um monte de coisa, e descobre que a pessoa que estava vindo com visto de turismo, realmente estava vindo para ficar com a intenção de morar, de trabalhar, e aí acaba deportando essa pessoa, ou às vezes a pessoa vem com alguma coisa na mala, que não pode, proibido, vou até passar para cá, mano, porque o movimento aqui está intenso, e aí essa pessoa vai e pela desconfiança, por oferecer risco ao país, a imigração fala, não, você tem o visto, mas você não vai entrar, não, então tipo, mesmo depois que eu tive o visto aprovado, eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque foi uma barreira vencida, foi uma etapa muito importante, que foi aceita, que foi vencida, só que mesmo assim eu tinha o pé atrás demais com o visto, porque eu ficava pensando, cara, se eu chegar lá na imigração e eles olharem para mim, e não foram com a minha cara, e me deportarem, e foram para a salinha, então eu tinha muito medo, então eu vou contar agora a minha experiência, como é que foi a minha passagem, que vocês vão entender um pouco, gostou desse assunto? Eu preciso muito que vocês se fidelizem, que vocês se tornem parte da nossa família, aqui embaixo se inscrevendo, vou dar um minutinho, não, cinco segundos, aqui ó, se inscreve, é de graça, você não vai pagar nada, e aproveita e ativa as notificações, coloca todas, o sininho, porque todo dia tem vídeo, e toda hora que pinta o sininho, é informação, é valor, e é realidade aqui dos Estados Unidos, que eu trago para vocês, mano, olha só, não parece filme, vê se isso aqui não parece cena de filme, não parece o lugar realmente que a gente sonha em viver, em passear, isso aqui é um condomínio aberto, viu gente, ó, é casa aqui, casa aqui, a porta já fica bem aqui na frente, e aqui já é a rua, e de lá tem condomínio também, de cá tem condomínio também, ó, o asfalto parece um tapete, então, por isso que eu falo que aqui na Flórida é condomínios, você vai morar em condomínios, todo condomínio desse tem um clubhouse, que tem piscina, tem academia, tem um lago no meio, então, aqui na Flórida é quase 100% das casas dentro de condomínio. Então, vamos lá, visto aprovado, fiz o meu visto em Brasília, eu morava em Caldas Novas, Goiás, isso que eu fiz ali, que era mais perto, deu tudo certo, visto aprovado, aí depois que o visto foi aprovado, eu falei, não, agora eu vou preparar, vou comprar minhas passagens pra mim ter um dia certo pra mim ir, e vou deixar minha vidinha preparada, vou fazer uma procuração pra entregar pra minha sogra, que tá até hoje lá, pra resolver minhas coisinhas, vou visitar meus familiares, minhas tias, meus avós, e tanto é que até hoje eu falo com eles e eu falo, cara, valeu a pena eu ter feito isso, porque, tipo, visitei meus avós, meu pai, bem, fiquei com eles muito tempo antes de vir, aproveitei bem, e hoje eu já não tenho meu pai, já não tenho meu avô, e já não tenho um tio bem querido meu que faleceu depois que eu vim pra cá. Então, é importantíssimo que você passe esse tempo com a sua família antes de vir pra cá, porque você não sabe se você vai vê-los novamente. E aí, passagem comprada, a vida agilizada aí, vendi meus móveis, aluguei minha casa, tudinho, fiquei na casa da minha sogra ali na última semana, porque eu não tinha lugar pra ficar, não tinha carro, não tinha nada, chegou o grande dia de ir pros Estados Unidos. Vou contar pra vocês como é que foi. Nós pegamos o nosso voo em Brasília, e de Brasília foi direto para o Panamá. Nós fizemos uma escala, eu lembro direitinho, nosso voo foi duas horas da manhã, em Brasília. Então, meu sogro mora em Brasília, a gente foi cedo, ficou lá na casa dele o dia todo, almoçamos, conversamos bastante, se despedimos lá, e aí ele levou a gente no aeroporto à noite, meia-noite mais ou menos, e o nosso voo era às duas. Aí pegamos um voo, cara, foi muito frio na barriga, foram vários sentimentos distintos e difíceis, porque, cara, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, foi direto pros Estados Unidos, a primeira vez. E logo, né, pros Estados Unidos, com a minha esposa, com a minha família, e já nessa situação. E um misto de sentimento, lá no aeroporto, a gente foi pra área internacional, chamou lá, né, voo tal, 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 com destino a Orlando. Eu falei, caraca, mano, é nóis. Aí nós fomos, entramos no avião, e embarcamos. De Brasília ao Panamá, foram mais ou menos umas oito horas de viagem. E do Panamá até a Flórida, foi mais ou menos umas três, quase quatro horas de viagem. Juntando tudo, deu quase doze horas. Eu senti uma dor de cabeça tão grande, tão grande, que eu nunca senti na minha vida, cara. Eu não sei se é, se é, tipo, a pressão lá de cima. Cara, quase estourou meus típanos. Eu tomava remédio, eu tomei três comprimidos de dor, pra dor de cabeça, e não passava. E eu cheguei a vomitar de tanta dor. Porque eu era acostumado a viajar pelo Brasil, mas era diferente. Um voo internacional dessa amplitude, eu nunca tinha vivido, e foi a primeira vez. E aí eu cheguei no Panamá, né, tipo assim, mal. Cara do céu, eu nunca senti uma dor tão doída na minha vida. Aí ficamos no Panamá, chegamos seis da manhã, e nosso voo só iria sair às duas da tarde. Então nós ficamos ali no aeroporto do Panamá, esse tempão, né, algumas horas lá. E aí só duas da tarde, a gente embarcou e chegou em Orlando por volta das cinco horas da tarde, mais ou menos. Aí agora a nossa chegada em Orlando, eu vou contar pra vocês. Eu já sabia, me falaram, né, que dentro do avião eu iria receber um papelzinho pra anotar algumas coisas. Meu nome, minha idade, meu sexo, onde eu iria ficar, quanto tempo, o valor mais ou menos, o número do meu passaporte, tudinho. E a gente recebeu esse documento dentro do avião. Aí nós preenchemos lá, tal, e descemos. Onde que é a imigração? Não sei, não sei. Segue a multidão, segue a multidão que ela vai parar lá na imigração, porque você vai ser obrigado a passar por isso. E aí eu segui a manada, pá, segui a multidão e cheguei numa fila que fazia caracóis, assim, ó, muitos caracóis. E tinha umas máquinas, umas máquinas tipo de caixa eletrônico de banco, que você tem que fazer o auto-check-in. Ou seja, você tem que pegar o seu passaporte e colocar a foto dele lá, escanear. E ali ele vai aparecer um sinalzinho verde de ok ou um X vermelho. Aí vai, passei da minha esposa, escaneou, verdinho. Pá, passei do Isaac, verdinho. Na hora que eu fui passar o meu, um X vermelho. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que o meu vício já foi negado antes de eu entrar nos Estados Unidos? O que é isso? Aí sempre tem um carinha lá que fica ajudando, né? Eu falei, o que é isso aqui? Helps, Helps, não sabia falar inglês, nada, né? Aí ele veio e pegou, tipo assim, meio estressado, né? E ele pegou, tipo, ah, você colocou errado, é assim, ó. Aí enfiou o passaporte mais um pouquinho, aí o negócio deu verde. Eu falei, ufa, que alívio. Aí depois disso nós fomos para a fila e esperamos. Ficamos esperando lá umas meia hora mais ou menos. Muita gente, muita, muita, muita gente. Cara, despejava os aviões ali, ó. Acho que devia ter umas 500 pessoas ali nos caracóis, né? Na fila. E aí chegou a nossa vez. Eu, minha esposa e meu filho e tal. Nós tínhamos falado para o nosso filho que a gente iria para a Disney ver o Mickey. Desde o Brasil a gente colocou isso na cabeça, porque é uma criança de 4 anos, né? Ela só quer saber de brincar, de passear e tal. E aí, beleza. Chegamos lá, o consul perguntou, falou em português, mas um espanhol, meio português e espanhol. Ele falou, olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Estados Unidos. Quanto tempo você vai ficar? Aí eu falei os dias. Onde você vai? Falei que era Orlando, conheci a Disney. Aí ele foi esperto, que ele olhou para o meu filho e falou, o que você vai fazer aqui? Aí meu filho falou, eu vou ver o Mickey. Aí ele, ah, que legal. Ou seja, malícia, né, cara? Ele queria perguntar ao meu filho para ver se realmente ele não ia falar outra coisa. E aí ele falou, quanto de dinheiro você está trazendo? Aí eu falei, eu acho que 5 mil dólares em papel. Aí ele, ok. Coloca suas mãos aqui. Aí eu coloquei minhas digitais. Todo mundo colocou. E aí a gente passou e ele falou, ok. Seja bem-vindo aos Estados Unidos. Aproveite sua viagem. Aí a gente entrou no aeroporto e foi lá para o Saguão, onde a galera estava, onde tinha a área de alimentação, onde tinha a área para sair. E como no Brasil eu já tinha alugado um apartamento, pelo Booking.com, e também com o apartamento eu aluguei um carro, né? E aí nós descemos, lá que fica a rua, onde tem os táxis, os Ubers, onde que ficam os carros das empresas, as vans, que levam a gente até a agência para pegar o carro e para te liberar. E foi o que a gente fez. Entramos numa van lá, que tinha o nome da empresa que eu tinha contratado. Aí essa van levou a gente até o lugar. Chegando lá, eu peguei o carro que eu tinha alugado, que era um Corolla, prata. E ali nós saímos para a cidade adentro. Então como eu cheguei em Orlando, foi uma cidade que marcou muito a minha vida. Até hoje que eu vou lá, eu falo, caraca, meu início foi aqui. Foi aqui que eu cheguei. Foi aqui que eu comecei. E eu gosto muito de Orlando. Eu vou lá direto. Futuramente, talvez, pode ser que eu mude para lá. Não sei, mas se eu morasse em Orlando, também seria uma ótima opção. E ali, cara, depois que a gente saiu do aeroporto, que a gente entrou no carro e foi para dentro da cidade, que o fardo, o peso das costas caiu. Eu falei, pronto. Agora nós já passamos por tudo que tinha que passar. Imigração, visto, consulado, polícia, tudo. Agora nós começamos essa nova jornada aqui nos Estados Unidos. Aí eu fiquei em Orlando por uma semana. Não, lá em Orlando eu fiquei mais ou menos uns quatro dias. E aí vim aqui para o sul da Flórida, aqui em Miami. Visitei, passei dois ou três dias na casa do meu tio, aqui. Conheci essa região já. E aí depois, no dia que eu cheguei no hotel, eu já comprei a minha passagem de avião para Boston. Certo? Porque o meu destino final era Boston. Então foi lá onde eu comecei a minha jornada de verdade. Então, cara, foi bem tranquilo. Eu é que coloquei muita coisa na minha cabeça. Eu tinha medo de dar errado. Eu tinha medo de, por qualquer coisinha, eu ser deportado, eles desconfiarem. Mas é tranquilo, mano. A imigração é uma coisa bem sossegada que você vai ter que passar. Todo o país tem a imigração. Que é o quê? A polícia de fronteira que fica controlando quem entra e quem sai por segurança do país. Só que quando fala de imigração de Estados Unidos, parece que dá mais um medo, dá mais um peso. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje é um país desejado por milhões de pessoas para chegar aqui e para morar. Então, essa foi a minha experiência. Espero que tenha gostado. Cheguei aqui no meu carro agora. Estacionei meu carro, mano. Dei uma volta no corteirão aqui, para fazer esse vídeo para vocês. Aqui tem uma quadra de tênis, várias quadras de tênis. Aqui tem um lago bacana também. E aqui é o clubhouse do meu condomínio. Tem piscina olímpica, tem sauna, tem jacuzzi, tem parque para criança. Então, essa é a qualidade de vida que nós temos aqui na Flórida. Espero que, com essa experiência minha de ter passado pela imigração, possa ajudar vocês. É só ficar tranquilo, ficar sossegado. Você já tem autorização para entrar nos Estados Unidos. Você foi aprovado. E é um simples processo que é necessário todo mundo passar. Deixe aqui no comentário, se você já passou, como que foi a sua experiência, que eu vou ler. E se você ainda não passou, o que você imagina que vai ser a sua. E se você gostou desse vídeo, mano, desce o dedão no like aí e se inscreve, porque cada dia nós estamos aí contribuindo e trazendo mais conteúdo para vocês. E até a próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho